Quem falou pra você que diabetes não tem cura? Diabetes tem cura sim, pessoal, está aqui, ó, nas minhas mãos. A cura pro seu diabetes tá aqui, ó, na minha mão. Essa é a fruta que curou 80 anos de diabetes da minha mãe, é isso mesmo. A minha mãe tinha uma diabetes muito alta e fazendo uso de receitas caseiras foi o que ajudou ela a eliminar esse diabetes. Eu ensinei várias garrafadas, todas usadas pela minha mãe e foi a que mais teve resultado, foi essa daqui, ó. Essa fruta é a famosa lixia. Essa receita, creio que todo mundo conhece, ela é muito fácil de você encontrar na sua cidade, tá bom? E você gosta de receitas caseiras, você acredita em receitas caseiras? Porque muitas pessoas não acreditam em receitas caseiras. Fala que a diabetes não tem cura, mas tudo isso é falta de informação. As indústrias farmacêuticas não querem que revele esses vídeos, por quê? Porque vai acabar, não vai ter mais esse negócio de você ficar gastando em farmácia, não. Então salva o vídeo, em qualquer momento ele pode sair da rede, entendeu? Salva ele pra você não perder, pra você fazer a receita. Eu vou ensinar a receita, ela é muito simplesinha. O passo a passo, pega a caneta, anota pra você não perder. Que eu tenho certeza que, ó, a cura pro seu diabetes chegou. Tá aqui, ó, nas minhas mãos. A receita é o seguinte, você vai fazer o seguinte. Um litro de água fervido. Você vai pegar cerca de oito frutas da lixia. Tira a casca dela, deixa secar no sol, entendeu? Aí você coloca pra ferver ali na água. Coloca dentro de uma garrafa e toma. Em jejum, 50 ml por 15 dias. Não tem diabetes que resista ao chá das cascas da lixia. É maravilhoso. Ela tem o poder de destravar o seu pâncreas a produzir insulina naturalmente. Chega de ficar aplicando insulina. Chega de ficar tomando esses remédios aí, se entupindo, se intoxicando. Se a cura tá aqui, ó. A lixia. É maravilhoso. E se você gostou dessa receita, deixa aí pra mim. Eu vou fazer e eu acredito. Beijo aqui em todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.